Olá, salve, salve! Está entrando no ar mais uma edição ao vivo do Estação Cultura e tu nos acompanha pelo sinal digital da TVE e simultaneamente pelo nosso site. E no programa desta terça-feira, nós vamos conversar sobre a primeira edição da Bienal Black Brasil Arte, que acontece até fevereiro aqui em Porto Alegre e também em Florianópolis. Também vamos falar sobre as atividades programadas para o Novembro Negro na URGS. E a música desta terça-feira fica por conta da Cíntia Rodrigues, que lançou no início desse mês o seu primeiro álbum solo. Mulheres Invisíveis é o tema da primeira Bienal Black Brasil Arte, que acontece até fevereiro em Porto Alegre e também em Florianópolis. O evento reúne a produção artística feminina, em especial a de mulheres negras. Eu converso sobre esse evento com a Patrícia Brito, coreadora da Bienal Black Brasil Arte. Seja bem-vinda aqui ao Estação Cultura. Tudo bom, Patrícia? Muito obrigada, muito obrigada. Bom, vamos começar falando sobre a ideia desse evento que está aqui direcionado à região sul, né, Patrícia? Sim, o objetivo da Bienal Black Brasil Arte fazendo um recorte na região sul foi exatamente por conta dessa invisibilidade, dessa produção que nós temos em todo o país e que aqui no sul não é tão visível. Foram artistas selecionados do país inteiro e boa parte deles se surpreendeu, sim, quando nós falamos que na região sul, né, entre Florianópolis e Porto Alegre, íamos ter uma Bienal desse cunho. Bom, a gente tem uma produção ainda muito forte, quer dizer, eu falo ainda, porque tivemos sempre uma produção constante de artistas negros e também de artistas mulheres negras aqui, né? Sim. Nós temos aqui na região sul, né, pegando Curitiba, Florianópolis e, propriamente dito, Porto Alegre. A gente tem uma produção relevante aqui, né, nossos artistas estão produzindo. O que nós não temos é os espaços, né, a visibilidade, a vitrine, né, mais ou menos como eu costumo dizer. Bom, e aí essa vitrine, nesse momento, vai acontecer em sete espaços importantes aqui da cidade de Porto Alegre, isso? É, a gente fez, então, uma seleção porque é um acervo muito grande, são 322 peças de 164 artistas que foram divididos, então, entre Florianópolis e Porto Alegre. Florianópolis já teve a abertura no dia 7 de novembro e segue lá até o dia 15 de dezembro. Aqui em Porto Alegre, a gente vai contar com espaços como a Fotogaleria Virgílio Calegari na Casa de Cultura Mário Quintana, o Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa, o Museu Júlio de Castilho e o Memorial do Rio Grande do Sul. E nesses quatro espaços oficiais, né, do poder público, como a gente diz, a abertura vai ser, então, no dia 21, agora, de novembro, seguindo pouco mais, né, do dia 20 de janeiro de 2020. Temos também, iniciando em dezembro e depois, em janeiro, uma galeria que fica na Zona Sul, aqui de Porto Alegre, que é a Aberto Caminho de Artes, né, que inicia lá o eixo da Bienal em dezembro. E depois a gente finaliza, então, essa grande mostra no Museu da URGS, ali na Oswaldo Aranha. Bom, uma parceria, como tu disseste, também com o poder público, né, também está presente, mostrando a necessidade também e o quanto essa Bienal, o quanto esse recorte, ele é necessário nesse momento também, né? É, a gente não pode desvincular a ferramenta do Estado, não pode desvincular. E a nossa proposta é, sim, inseri-los no debate. No debate, o porquê que mulheres, principalmente as mulheres negras, não estão tão em evidência, né, no momento em que o mundo está muito em evidência com essas criações, então a gente está querendo inserir, sim, a região sul, por quê? Porque ela é especial e também porque no resto do país, o eixo Rio-São Paulo ficou muito concentrado. A gente não pode colocar no eixo de Rio e São Paulo, respingando um pouco para Minas e até para Bahia, tudo o que acontece de produção e não colocar os outros estados, né? Tem negros aqui na região sul, né, nós estamos nos fazendo presentes. Bom, e é uma produção em vários setores da arte, né, de esculturas, pinturas, instalações, videoarte, e também não só mostrar esses trabalhos, é importante, mas também discutir essas obras e esses artistas, né? É, o que a gente fez, então, né, dentro dessa seleção e desses espaços onde a Bienal vai ocupar, nós criamos ali o que a gente chama de artistas em conversação, que são rodas de conversa, né, a gente quis dar o caráter informal e não de uma mesa, então serão rodas de conversas promovidas em cada espaço que a Bienal vai ocupar. Essas rodas de conversas, elas vão ser mediadas, convidamos algumas pessoas que têm, então, né, um estudo em cima da arte, principalmente da arte negra, e vai ser composta pelos artistas que participam e outros artistas convidados também. E a gente tem, assim, uma provocação muito forte, que são, né, os títulos dessas mesas, né? Não vou poder te precisar todos, mas, por exemplo, no dia 22 agora, né, a abertura é no dia 21, mas no dia 22 de novembro, a gente vai ter a nossa primeira mesa, né, a nossa primeira artistas em conversação, vai ser às 10 horas no Memorial do Rio Grande do Sul, no auditório, e a nossa mesa lá é o Corpo Negro. Então, o espaço não só para ver esse trabalho desses artistas, mas também pensar sobre como essa obra está inserida no contexto do circuito de arte aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, e também como esses artistas e como esses corpos negros estão inseridos dentro desse ambiente, dessa sociedade brasileira neste momento. Então, a primeira Bienal Black Brasil Arte acontece até o dia 7 de fevereiro de 2020, em sete espaços aqui em Porto Alegre, também acontecendo lá em Floripa. Informações e a programação, Bienal Black Brasil Arte, webnode.com.blog, dá uma procurada pelas redes sociais, dá uma procurada aí no endereço que apareceu aí, que tu vai ver essa programação completa, e ela é bem extensa, então tem tempo para tu conseguir acompanhar quase tudo, ou conseguir te organizar, tu consegue acompanhar tudo o que vai acontecer durante essa primeira edição. Patrícia, obrigado pela tua presença aí, parabéns pelo evento aí, vamos conversar com certeza mais adiante, certo? Muito obrigada. A cantora Cíntia Rodrigues vive uma experiência nova nesse mês de novembro, depois de 10 anos fazendo parte de bandas aqui na cidade de Porto Alegre, agora ela está com o primeiro álbum próprio, o álbum solo dela, sua cor, reúne canções desses amigos que ela reuniu tocando pela cidade, e agora ela apresenta para nós aqui no palco do Estação Cultura uma dessas canções contigo, Patrícia. Patrícia, não, desculpa, Cíntia. São necessários melhores dias Não encontrei nenhum jeito Ainda vou colê-los no chão Mal amanhece o jornal, estampa o sal Quem rijece tempera a minha garganta Por que você não sai a mente É tão normal Por que você não sai de casa pra ver Por que você não sai de casa Por que você não sente as coisas que vê Por que você não sente O poder que incorre Sobre rios feitos de suor Feitos de suor Do homem que morre Pela raça ou pela condição Trazendo a sensação Que só se vive a vida Por viver Que não se vive a vida Porque você não sai de casa Por que você não sai de casa Por que você não sai de casa Por que você não sente as coisas que vê Por que você não sente Então você não sai de casa Por que você não sai de casa pra ver? Por que você não sai de casa? Por que você não sente as coisas que vê? Por que você não sente? Por que você não sai de casa pra ver? Por que você não sai de casa? Por que você não sente as coisas que vê? Por que você não sente nada? Por que você não sente as coisas que vê? Esta feira ainda tem eventos acontecendo, mas a gente vai além. E é sobre as atividades que já estão acontecendo, que eu converso com o Wagner Machado, coordenador do Novembro Negro da URGS. Seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura, tudo bem? Bom, essa iniciativa tem, pelo menos com uma foto, né, que marca muito simbolicamente esse Novembro Negro, três anos já, né? Mas ela já, como é que está estruturada esse ano? E ela está muito grande a programação, né? Obrigado pelo convite, Domício. Sim, o Novembro Negro surgiu em 2017, efetivamente. Na verdade, já existia antes, só que de forma fragmentada por toda a universidade, né? Então, a Faculdade de Educação resolveu unificar para a gente poder se ver melhor na universidade. Desde 2017 para cá, começou a crescer, uma crescente bem boa e cada vez com mais negros mostrando o seu potencial, seus projetos de pesquisa, extensão e de ensino na universidade. E amanhã vai ter essa foto coletiva, que também é o terceiro ano que ela se realiza. Imagina 300 negros na frente da reitoria, que é um lugar de conquista, um lugar de resistência, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é a maior do Rio Grande do Sul, né? Mostrando o rosto, mostrando voz, tendo vez na universidade. E a proposta é justamente isso, a gente se encontrar e mostrar que nós existimos e resistimos cada ano na universidade, né? Imagina que são 50 mil pessoas que têm na universidade, nós somos apenas 4 mil, parece um número grande, mas, proporcionalmente, é pouco. Então, a gente quer que as pessoas de fora, os estudantes do ensino médio, sobretudo, vejam que o lugar deles é aqui na universidade pública, ou na privada que seja, mas é estudando, né? Através do conhecimento que tu consegue alterar as estruturas sociais que são tão fechadas para nós negros, entende? É, por isso que eu digo que ela é muito simbólica mesmo, né? Acontece amanhã, a partir do meio-dia e 30, até a concentração, meio-dia e 30, a foto. A foto, ela é muito simbólica, mas essa programação, ela é muito grande e ela demonstra também essa produção acadêmica, o que está sendo produzido dentro da universidade por esses agentes negros, né? Por esses estudantes negros, né? É ter pelo menos 100 atividades ao longo do novembro, né? Tanto é que toda a programação está no urgs.br barra novembronegro, porque ela é muito vasta, mesa redonda, conversas, diálogos, feira afro, seminários, é uma bastidão de informações que mostra a diversidade do público da universidade, mas o essencial é que é negro falando para a sociedade, geralmente nós somos objetos de estudos na pesquisa, né? Dessa vez, não. Nós somos sujeitos falando sobre as nossas histórias, sobre as nossas vivências e até mesmo sobre outros assuntos. É um negro falando sobre química, é um negro falando sobre a diversidade de todo o pluralismo que existe na sociedade, né? Mas, enfim, é a nossa visão sobre as nossas coisas e isso é o grande ganho, né? Tanto é que um dos eventos do novembro negro é o seminário de discentes negros do Rio Grande do Sul, que congrega a PUC, Unicinos, UBRA e até mesmo a URGS. Nós nos reunimos, negros pós-graduandos, né? Mestrandes, doutorandos, resolvemos falar sobre as nossas pesquisas. Que tal tu falar sobre a minha pesquisa e tu observar se eu estou te falando a respeito de ti da melhor forma? Porque, geralmente, nós somos serotipados, né? O negro resume a carnaval, ladrão, futebol e samba. Mas somos muito mais que isso, somos diversos e a gente está presente na pesquisa de diversas formas. Na minha pesquisa de doutorado, eu falo sobre a minha história. Tem outras pessoas que falam sobre as suas vertentes, mas o mais legal é tu deixar que as pessoas falem sobre as suas próprias histórias. E isso é o grande ganho, né? Imagina tu poder falar para a sociedade como é que eu trato determinado assunto. Eu falo química, ou falo das exatas, que é um universo mais distante do meu, que é o da comunicação, né? Mas é legal tu transferir o conhecimento, se apropriar de outras formas para que as pessoas percebam que a universidade também fala delas, a universidade também pertence a elas, por ser público, né? Agora mesmo a gente fala que o negro está mais presente na universidade. Teve essa pesquisa recentemente, né? E nós estávamos discutindo sobre essa questão no nosso grupo de organização Novembro Negro e a gente olha com bastante alegria e esperança, mas com cautela. Porque no Rio Grande do Sul, pelo menos onde a gente circula, né? Na UFPEL, na FURG, na UFSM, na Fronteira Sul, essa realidade não é bem assim. Mas, claro, outros estados puxam esse dado. Mas eu não vejo outros negros como servidor da URGS, são poucos, ou como estudante, ou como cotista na universidade privada, onde eu sou, eu sou da PUC, faço doutorado lá. E esse universo não chegou até nós. Mas é bom a gente denotar, demarcar nosso território, mostrar que a gente está presente e que mais pessoas podem se apropriar do conhecimento da universidade, né? Que é para isso que as políticas públicas existem, né? Bom, e aí justamente esse momento é o momento de troca da universidade com o público geral, não só com o seu público interno, seu público docente, esse momento do Novembro Negro. Bom, rapidamente aqui para nós, alguma dessas atividades que são interessantes, não só, como a gente estava falando agora, para o público que está em relação direta com a universidade, mas que tu possa destacar que isso é interessante para o público geral. Amanhã o DCE vai estar organizando um momento que é para os alunos colocarem na rua suas pesquisas, de graduação, de mestrado, doutorado. É eu falar o que eu faço na iniciação científica, como é que eu trato as questões de português, questões de matemática, como é que o doutorando pesquisa a vida de, enfim, da biologia. Vai ser na frente da Faculdade de Educação, na Paulo Gama, que é a universidade saindo dos próprios muros, falando para a sociedade. E além disso, está acontecendo a Feira Afro, que são empreendedores negros mostrando as suas produções. Tem diversos atores, pessoas da sociedade que estão lá mostrando os seus produtos e vendendo, porque é uma economia solidária, né? É difícil de se estabelecer fazendo a tua própria arte. Então, vai ter o espaço todo programado na frente da Faculdade de Educação para atores, empreendedores negros mostrarem as suas produções. E também vai ter o seminário, como eu te falei, né? Que é o seminário que vai ser dia 28, 29, na Faculdade de Educação e na Reitoria, com grande, uma grande abertura, com a Petrolínea também, que vai estar lá para nos mostrar e nos falar sobre o que o negro faz na universidade. Ele não precisa estar restrito só, geralmente, né? É a limpeza ou é... Poucos alunos estão na universidade, não. Nós estamos na pesquisa, na extensão, no ensino e de variadas formas. E o mesmo acontece, isso que é legal do novembro negro é que está reverberando em outros lugares. Hoje vai ter a foto coletiva da PUC, foto coletiva de negros, né? E essa foto, na URGS, só relembrando, ela reúne professores, alunos e terceirizados, que a maioria são negros, né? Geralmente, a gente lembra só do escopo. O aluno é a universidade? Também. Mas tem o terceirizado que está lá nos bastidores e que tem que ser mostrado, né? E sem eles, a universidade não existe. Inclusive, cada vez tem menos terceirizados na universidade por questões de cortes. Mas tem que valorizar esse pessoal sempre. Tudo que faz a universidade funcionar, todas as peças dessa engrenagem. Então, o novembro negro é organizado pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Indígenas e Africanos da URGS. Novembro Negro da URGS vai até o... Vai além, né? Vai até quando, na realidade? Vai até... Até 5 de dezembro tem programação extensa. Até 5 de dezembro. E toda a programação, ela pode ser encontrada no www.urgs.br barra novembro negro e também pelas redes sociais procurando ali pelo novembro negro. Primeira nossa presença aí, vai, né? Até a próxima aí, certo? A gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente já volta com mais informação. Quer dizer, antes a gente volta com mais informação, a gente tem mais informação para dar antes desse intervalo ainda. Porque às 5 da tarde, hoje, acontece o lançamento da Associação de Amigos do Museu de Ciências e Tecnologia da PUC-RS. Também está programada a estreia do filme Arnulize a Arte da Natureza, que conta a trajetória do professor que criou o museu. O evento acontece no próprio museu que fica na Avenida Ipiranga, 6.681, no prédio 40. Agora sim, a gente faz aquele intervalo que é bem rapidinho. Em seguida, a Estação Cultura dessa terça-feira já está de volta com a música da Cíntia Rodrigues. É um instante só e a gente já está voltando. Por que interessa a cor? Porque a cor é um elemento fenotípico observável a olho no, pelo outro. E aí o outro, a partir desse elemento, diz, tu és negra, tu não és negra. Na Semana da Consciência Negra, a TVE investiga o colorismo e como se dá a construção do fenótipo negro no Brasil. Nós negros dizemos, nós somos muito mais do que a cor da nossa pele. E ainda, um bate-papo com a artista visual mineira Priscila Rezende. Eu faço esse trabalho onde eu lavo as panelas com o meu próprio cabelo. Eu uso também uma roupa que lembra de uma mulher escravizada. Eu quero colocar nos trabalhos situações que eu vivi e que nós, negros, vivemos. Nação Especial Colorismo, quinta, 10 da noite. Estou começando a entender ação espiando. Eu quero participar da cena. Preparem-me. Eu posso pegar o que eu quiser. Enprestado. Isso é uma regra. As Panteras, hoje, nos cinemas. O melhor do pop rock brasileiro mesclado com o reggae e a surf music. Tudo isso em uma banda só. Coração de tantas pessoas. Eles são a Velaz, a próxima atração do radar. Vem curtir com a gente o melhor do rock do estado de segunda a sexta, sempre às seis da tarde, aqui na TVE. A gente não queria soar. E aí o que eu posso cantar. A gente não queria soar. A gente não queria soar. O meu certo e o teu errado Escorre a paz no futuro Enquanto eu for à metade Não posso ver que sou tudo Esqueço que a liberdade É oferecer um bom fruto Não vou morar no passado Nem viajar pro futuro Respiro calmo no momento exato E formo um pá com o mundo Eu fecho os meus olhos pra ver Não uso a imaginação Acalmo o peito deste ser Mergulho na imensidão Do nada Quer tudo Quietude Quer nada Quer nada Me vejo em você Enquanto eu for à metade Não posso ver que sou tudo Não posso ver que sou tudo Eu formo no momento exato E formo um par com o mundo 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 E formo um E formo um par com o mundo É um par com o mundo Sua cor é o disco de estreia Da Célia Rodrigues Como intérprete O álbum Rony Músicas De compositores Amigos dessa carreira Que já está há um longo percurso E Célia seja bem vindo aqui Muito obrigada Muito obrigada Obrigada pelo espaço E como é que foi a construção desse disco? Esse disco que já tem uma história antes de ser lançado, já, foste aquela história de buscar uma campanha de financiamento coletivo, como é que foi? Sim, fiz um catarse para poder lançar, para poder começar a gravar, mas daí eu mesmo escrevi um edital da Prefeitura de Porto Alegre para captar todas as canções. E fui uma das contempladas, exatamente, gravei no estúdio Geraldo Flack, 2018, início de 2019, assim. Então, é 14 anos já na estrada aí, e aí uns dois anos antes eu comecei a compilar, ouvir canções de amigos. Eu tenho muita sorte, tenho muita gente boa compondo na minha volta, assim. E aí eu fui escolhendo canções que se conversassem, assim, né? Sua Cor é o nome do álbum, porque é o nome de uma canção que foi composta pelo Nado Pontes, né? Com frases que eu fui dizendo durante a gente, o nosso relacionamento, assim, né? Musical e fraterno. O Nado, que é do Nado entre gigantes, né? Sim, dos grandes compositores. Mas daí consegui também gravar uma canção, essa que nós cantamos agora, Par, do André da Silva, né? Do Trem Imperial, da Banda da Silva. E uma canção do Fred Bessa, também, que é de São Léo, né? Então, são esses três compositores que eu gravei no álbum Sua Cor. Bom, e quem gravou contigo? Bom, aqui no palco, aqui também acompanhado com o pessoal, já que tem uma boa estrada também, né? Sim, sim, sim. Como é que foi a gravação do disco? Foi muito bom, essa é a banda base mesmo, né? Bruno, meu produtor, meu arranjador, guitarrista, vocal. José Barônio, né? No baixo. E aqui, né? Se pensa, apresentações, João Costa. Grande, grande baluarte do reggae aí. É o Legétaro. É o time, né, cara? Vai ficando velho, João. Tem isso aí, né, cara? Grande homem do produto nacional e tal. Mas teve a participação do Luciano Leães, também, que é bem legal. E do Vini Schumacher, que é um tecladista, pianista de São Paulo, também. E o Samuel Bolasel também gravou umas canções, uma canção no baixo, também. Pois é, a gente falou de pessoas que transitam em várias áreas musicais diferentes, né? E também escutando as músicas, a gente vê que tem um pouco disso tudo, assim. Então, a gente tem muitas musicalidades, assim. Não dá pra dizer que é determinado, aponta pra determinado estilo musical, né? Exatamente. Isso nos outros trabalhos que eu faço parte, também é muito em voga, assim, sabe? Eu acho que tem o meu jeito, o meu estilo de cantar, mas tem a contribuição de cada um, né? Que faz parte comigo, assim. E a música em mim é muito intuitiva, é muito instintiva. Então, eu preciso de pessoas que saibam técnicas e tudo mais pra conversar comigo sobre as coisas, né? E rola bem, rola bem. Bom, o jeito Cíntia Rodrigues de cantar tá presente, seja no blues, seja na MPB, seja numa levada mais reggae, seja numa levada mais soul music, tá ali, a voz, o registro e a pegada. Bom, o disco também já tá em algumas redes sociais, pelo menos parte dele, ele ainda tá inteiro? Ele tá inteiro no Spotify, em todas essas plataformas digitais. E o meu site, né? Que as pessoas conseguem entrar em todos os links por lá, que é cintiarodrigues.com. E tem todas, como entrar nas minhas redes sociais, em todas as minhas plataformas e tal. Então, escutem por lá, mas antes disso, escutem aqui no Estação Cultura, que a gente encerra com mais uma música. Obrigado, guris. Obrigado, Cíntia, pela presença aí, pelo som. E a gente vai encerrando o Estação Cultura de hoje com um pouquinho mais de música. Lembrando que a gente volta na reapresentação às nove e meia da noite. E amanhã a gente tá de volta com mais uma Estação Cultura ao vivo. E a gente fecha com mais uma música da Cíntia Contrinha. Mais algum toque final, Cíntia? Alguma coisa? Eu quero dizer que é muito bom pra mim estar na Semana da Consciência Negra fazendo esse programa ao vivo. Então, salve a toda a comunidade. A Consciência Negra pra nós é todos os dias aqui. É bom tê-los aqui em qualquer momento. Certo? Por favor, mais um pouquinho. Há de raiar um novo dia Há de sarar nossas feridas Há de surgir novas canções Pra acalmar os corações Oh, 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 oh Do outro a gente talvez entenda Que não tem nenhum controle Sobre qualquer das situações Então me diz Se é assim Como fazer Pra tentar sorrir Então me fala Dessa dor Alojada nesse peito Escondida e disfarçada Na canção Mas há De raiar Um novo dia Há De sarar Nossas feridas Há De surgir Novas canções Pra acalmar os corações Novas canções Novas canções Novas canções Novas canções Nossas feridas Pelo menos Pelo menos